Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre novidade na Credicard. Credicard, Ubisoft e Credicard anunciam renovação da parceria de sucesso com os cartões temáticos. Olha que legal os cartões novos da Credicard com a Ubisoft. Show de bola, hein? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá, Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu sou Alexeiro Inovaes, daqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber aí algumas dicas suas e adquirir alguns cartões a qual eu vinha desejando muito, que nem a minha linha de cartões Amex. Muito obrigado, Leandro. Obrigado pelo seu apoio. Gente, que legal. Voltou a parceria, né? Renovação aí com a Credicard e a Ubisoft. Agora com Just Dance. É, show de bola. Just Dance. Novos cartões temáticos junto aí com a Credicard. Vamos à nota então. Ubisoft e Credicard anunciam renovação de parceria de sucesso com os cartões temáticos de Assassin's Creed, Valhalla e Just Dance. Clientes Credicard On já podem solicitar um novo cartão de crédito com arte icônica de Assassin's Creed, Valhalla e votar entre três ilustrações para decidir o design do próximo cartão Credicard On de Just Dance. A Ubisoft Brasil e a Credicard acabam de renovar pelo segundo ano a parceria entre as marcas e anunciam duas grandes novidades para os fãs das séries Assassin's Creed e Just Dance. Clientes Credicard On já podem solicitar um novo cartão de crédito temático de Assassin's Creed, Valhalla, como uma das artes mais icônicas do jogo. O símbolo do credo do Assassin's Creed, formado por dois machados nórdicos. Além disso, desde a última quarta-feira, dia 14, está aberta a votação popular para a escolha da ilustração dos próximos cartões Credicard On e Just Dance, que serão escolhidos entre três imagens temáticas do jogo de dança mais famoso do mundo. Para participar, basta acessar o Twitter ou o Instagram de Credicard e votar gratuitamente até o dia 21 de abril. Mais do que permitir a personalização do cartão por nossos clientes, queremos que essas escolhas tenham conexão com temas que fazem parte de suas vidas e que são importantes para eles. E a melhor forma de fazer isso é envolvê-los no processo permitindo aqui que os fãs de Just Dance decidam qual deve ser a ilustração do cartão que será criado especialmente para eles. A firma André Castro, responsável por aquisição e parcerias estratégicas da Credicard. A parceria entre Ubisoft e Credicard teve início em 2020, desde então leva a série Assassin's Creed, um dos maiores sucessos da indústria dos games, para o dia a dia dos fãs do game por meio de um cartão de crédito exclusivo da marca. Com a renovação e ampliação da parceria, o público poderá aproveitar também a chegada de Just Dance e a facilidade de solicitar os novos cartões diretamente para o aplicativo Credicard. Esses são os cartões novos Just Dance Visa Platinum, todos versão Visa Platinum. Então na Credicard, tanto o Credicard.on quanto o Assassin's Creed e Just Dance serão todos Visa Platinum. Para Anelis Soares, gerente de licenciamento e e-commerce da Ubisoft Latam, renovar a parceria com uma empresa como Credicard é uma excelente maneira de oferecer ainda mais benefícios ao fã de Assassin's Creed, que além de carregar sua paixão para qualquer lugar, passa a contar com descontos exclusivos em produtos da Ubisoft. Estamos atualizando a parceria com muitas novidades e a partir de agora, os usuários terão ainda mais opções para personalizar seus cartões. Para pedir um novo modelo Assassin's Creed, basta fazer o login e acessar o perfil, clicar no menu Cartão e Cartão Edição Limitada. A personalização tem custos de R$ 20, com valor descontado diretamente na fatura. Além do layout exclusivo, o cartão te dá 10% de desconto em jogos da Ubisoft Store para clientes Credicard, pela loja de benefícios do aplicativo. Já o modelo exclusivo do Just Dance, será disponível a partir de segunda quinzena de maio, após a escolha do layout vencedor por votação popular. Ou seja, esses cartões vocês vão ter que votar. Escolha o mais legal aí, o mais bonito, o mais chique, e vamos votar bastante para a gente escolher o melhor. Já já eu vou falar o meu, já já eu vou mostrar como que eu quero votar o meu aqui, já já. Nos dois casos, quem ainda não é cliente de Credicaron, também poderá aproveitar a novidade. Para isso, basta solicitar o cartão Credicaron pelo site e, após aprovação, seguir o passo a passo no aplicativo e escolher o visual desejado. Vamos lá então? Esse ursinho aí, tá chique, mas acho que não é o meu não. Esses três aqui dançando, não tá no paro, hein? O ursinho, o cara segurando aqui assim, Credicaron, eu acho que esse é o meu, hein? E o ursinho aí com a versão dançando, não, não. O meu vai ser então, eu achei mais legal, não sei, né? Vou querer esse ursinho com o cara segurando assim, ó. Então esse é o meu. O meu é esse então, essa foi a minha escolha aqui, junto ao Credicaron. Pessoal, gostaram? Show de bola, mais cartões, mais cartões, não para de tirar cartões. Agora Ubisoft, Assassin's Creed, é, os caras não param, né? E lembrando que esse cartão te dá 10% de desconto junto à loja Store da Assassin's Creed, né? E aí você vai poder ganhar 10% de desconto usando o seu cartão Credicar, tá certo? Credicar, Assassin's Creed, show de bola, né? E agora Just Dance, o novo cartão Credicar Visa Platinum, show de bola e sem anuidade. Isso que é bom, né? Não tem anuidade nenhuma. Pessoal, tá aí pra vocês a votação, escolha o que vocês gostam, eu brinquei aqui. Esse daqui é a minha escolha, realmente é a escolha que eu fiz, mas não significa que vai ser esse, né? Mas, se vocês curtiram esse, escolha esse. Se curtiu esse daqui, vai nesse. Se curtiu o ursinho, vai nesse também. Escolha qual que você quiser, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de ouro para os nossos amigos inscritos do canal. Aos membros Iniciante Pleno, amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.